Vagoooo! Bundo! Tadadam! O que você tá fazendo aí em cima, vagabundo? Eu não tô aqui em cima, você não tá me vendo. Eu não tô te vendo, não? Você não está me vendo. Ah, então tá de boa, né? Eu não vejo nada, tá tranquilo, né? É impressão sua. Impressão minha. Sim, você não consegue me ver. O que você tá fazendo aí, vagabundo? Olha aí. AÔ, vagabundo! Não, não vai pegar ele, não. Vem cá, vem, vem. Vem, vem. Olha aqui. Vai encarar, é, vai encarar. Vou pegar um pra mim lá, peraí. Não vai pegar nada. Daqui lá, acabou. Brincade de jacaré. Brincade de jacaré, ninguém mete a colher. Quero ver. Caralho, toma aí. Não. O meu é maior, hein? É? Vem cá pra você ver, vem. Olha aí! Vira pro Jean! Vira pro Jean! Não! Nossa! Ai! Mordeu! Peguei. Combate épico dos jacarés. Combate épico dos jacarés. Para o outro. Vai perecer primeiro. Quem vai? Vai? Vai encarar, é? Não! Não vai pegar nada! Socorro! Mordeu, foi dois! É mole do Chris! Dois me morderam? Sim! Isso não vale! Não! Ai, meu Deus! Ok, Chris. Vamos... Vamos largar esses jacarés ali. Não! Vamos largar eles aqui no chão. É trégua, acabou. Trégua! Trégua nada! Deve cair no caminho agora, vou passar. Passei! Opa! Pode! Não! Não! Não, vou morrer! Ah, morreu! Ok, me larga, jacaré! Ah, meu Deus! Sou da hora! O combate do jacaré! A gente morreu também! Não, eu... Ele tava aqui... Me prendeu... Me solta, vagabundo! O jacaré tá comendo gel ali, ó! Sim! Vem cá, vai! Pega eu aí! Vai, pega eu e coloco... Isso! Pega eu? Hum... Eu quero ir pra fora! Isso! Vai, manda eu pra fora agora! Estoura! Ah, não! Cris, eu tô preso aqui dentro da gaiola do jacaré! Pega eu? Pega... Ah! Pronto! O que que foi esse, Cris? O que? Caiu aí! Eu escutei! Oh, não, vagabundo! O que é esse jacaré que deu? Deixa esse aí, Cris! Não! Fecha! Opa! Quase morri! O que é esse jacaré também? Cuidado com vida! Uma! Só isso, já! Não tô adjeto! Pode me dar mais! Duas! Mais! Como assim? Você tem uma barriga só! Ó! Grande da comida pro jacaré, né, vagabundo? Esse aqui ele é grande! Ainda mais! Uma pancada! Porque eu vou te dar um peixe! Não! Peixe eu não gosto! Não quero não! Só salmão! Só salmão! Ok, Cris! Ó! Quer ir lá pegar o outro gatinho pra gente já domesticar ele e ficar com os dois aqui? Com o Garfield e a Garfield? Vamos lá! Vamos lá buscar a Garfield! Vamos lá! Ixi! Tá de noite! Mas a gente vai lá assim mesmo! Porque a gente é corajoso, né, Cris? Sim! Tem certeza? Corajoso pra caramba! Corajoso pra caramba! Corajoso! Ok! Os piru ficam aí! Depois, Cris, dá pra gente fazer uns outros negócios pra... Vagabundo! Cadê você? Tem um lobo aqui atrás de mim! Cris! Tem um lobo mesmo! Cris! Ai, meu Deus! Tem um lobo! Meu Deus do céu! Oi! Cadê ele? Eu tô aqui! Olha lá! Tá vindo! Lobo! Olha lá! Cadê o lobo? Lobinho! Aqui! Olha lá! É o lobo! É o lobo! Cadê o chapéuzinho vermelho? É... Pera aí! Esse tipo de lobo não é legal, Jean! Não gosto não! Dá pra pegar ele? Precisa pegar ele! Não, não dá! Ele tá hipnotizado! Ele quer pegar tu! Eu vou sair do caminho dele! Ah! Que lobo vagabundo! Não pulou nada! Nem você! Outro lobo! Outro lobo! Não, não é outro! É do zumbi! O lobo! O lobo! Tá ficando de dia, eu acho! Não! Não sei! Caputo! Eu tô com fome aqui de novo! Vamos lá pegar esses bichos, Cris! Então vamos! Pegar a garfilda! Agora tá de dia, tá de boa! Agora eu vou! Agora você vai, né? Que vagabundo! Aqui tá sombra, aqui tá escuro! Vou embora! Vou embora? Tá de boa aqui! Tá tranquilo! Qual que você vai pegar, Cris? Vai pegar o... Tá lendo, cara! Tá lendo, cara! Que que é esse bicho aqui, meu Deus? Olha que bonito! Pega ele, Jean! Vou matar esse bicho! Ó, tu pegou um fogo! Tu pegou um fogo! Ah, otário! Pega fogo! Que bicho é aquele? Eu nunca vi! Sei lá, velho! Tem uns bichos estranhos isso aqui! Olha o sol chegando! Que bonito! A sombra indo embora! Tchau! Ó o sol lá atrás! Ó! E o sol! Que sol bonito! Ok! Dá pra fazer uns outros negócios, Cris! Pros gatinhos! Tipo a cama! A caixa de areia! É? Caixa de areia? Sim! Ah, vai fazer isso no teu quarto, então! Não! Lá no quarto do gato! Vou colocar gato no meu quarto, não! Olha o tulubo aqui! Olha lá! Esse tá bonitinho! Esse aqui não tá do mal, não! É, é bonzinho ele! Olha lá! Ó o gato tá aqui, Garfield! Ele é bonzinho! Vai lá perto dele! Opa! O que é isso? Ele tá morrendo! Ele tá batendo num bicho! Uma lesma! Cris, eu peguei uma lesma! Ele ficou bravo! Era a lesma do... Era o moço dele! Sim, ele tá batendo nos bichos, Cris! Mata ele antes que ele mata os bichos tudo! Vai pegar bichinho! Ok! Cadê o gato? Você pegou ele? Que gato? Eu não vi gato! Aqui! Aqui é a Garfielda! Sim, pega a Garfielda! Eu peguei uma lesma, Cris! Peguei! Isso! Agora vamos lá domesticar ele! Pra domesticar ele, você joga um peixe pra ele, ele vai comer o peixe! Não tenho peixe, Jean! Eu tenho! Não gosto de peixe! Eu não posso pegar peixe! Tu faz isso! Aí você... Beleza! Eu faço! O que que é isso aqui? Ih! Isso parece ser uma cabana! Sim! Eu achei que era um baúzinho! Ó! Ó! Bonitinho! Deixa eu ver qual que é mais bonito! Aqui é a lesma que eu achei, Cris! Que lesma? Aqui! Não tem lesma nenhuma! Não mata ela não! Isso aí não é uma lesma! Isso aí é XP! Fica olhando, ó! Como é que você tá dropando XP? Você tá dropando XP? Jean! Veja um quadrado! Como é que isso é uma lesma? Sei lá! É que ela tá dentro do quadrado dela! Um confete isso aí só! Um confete! Ó! Galinha botou um ovo aqui, ó! Ó lá! Galinha! Ó! Vou pegar essa galinha aí! Vambora, Cris! Vamos lá domesticar esse... A Garfielda! Pro Garfield! É mesmo! O Garfield tem a gata fêmea! Esqueci qual que é o nome dela! Tem? Sim! Ah, é! É! Não vamos domesticar ela não, Cris! Vamos deixar ela lá e depois a gente procura qual que é o nome dela! Ó! A gente coloca! Então tá! Se alguém souber, deixa aí nos comentários! Ó! Sim! Se alguém souber o nome da... Da gata que o Garfield gosta! Tem! Ela é uma inteligente, né? Sim! Ela é metida! Metida? Ela não é metida, não é? Não sei! Eu sei que ela é inteligente mesmo! E ela é preguiçosa! É bem assim mesmo, né? Ok, ó! Abre aí e coloca ele aí dentro! Cuidado pro outro não fugir, hein? Vai! Fecha! Fecha! Uuuu! Quase! Ok, fica aí! Agora... Vamos fazer a... A caixa de areia! Deixa eu ver aqui! Caixa de areia! Precisa de madeira e areia! Areia deve ter aqui em algum canto, né? Deixa eu ver... Tem que ter areia! Eu lembro que a gente tava fazendo vidro! Tem vidro! Tem areia! Onde que tá? Onde tu colocou? Não, eu não coloquei não! Vou fazer! Ah, tá! Cadê? Cadê? Uai, Cris, você tem areia aí? Ah! Vagabundo! Nossa senhora! Você quer matar do coração! Você quer matar! Um jacarezão maior cacauço, moleque! Sim! Eu dou um... Nossa senhora! Ai... Ok, se eu não falasse nada, eu tinha dado infarto aqui, Cris! Acabundo! Eu sei o teu telefone, eu peço uma ambulância! Ok! É vagabundo! Uhum! Não pode ficar de boa, eu chamo a ambulância! Eu ligo pra sua mãe, eu já tô morrendo lá! Ajuda ele lá! Ajuda ele lá? Ok! Eu tenho que achar areia, Cris! É comigo que você não pode, né? Porque eu moro sozinho, então se eu morrer que tem que me ajudar, já! Não deu não! Cadê com esses problemas? Não! Não! Ai meu Deus! Ok, a gente tem que achar areia, Cris! Cadê? Ah, areia pra ali! Areia da praia! Já sei onde a gente tem areia, vamos lá buscar, Cris! Tem? Sim! Onde? Eu não sei onde tu tá já! Que isso? Agabundo! Agabundo! Você guardou ele de volta? Por que que você tirou o capuz? Você tá descapuzada! Tá quase quebrando minha roupa toda, Cris! Vamos ajudar ele a quebrar então! Não, não ajuda a quebrar não! Tá tudo vermelho! Vem aqui pra quebrar! Eu tô tipo blindão, ó! Blindão! 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 Para! Não! Peladão! 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 Tem que ser peladão! O que é isso? Cheira meu! Cheira! Cheira meu! Olha, tem uma ponte aqui! Nem lembrava dessa ponte! Olha que bonitinha! Ok, peguei a areia aqui! Não tem nada! Não tem slot! Pegar areia! Ok, vamos transformar isso aqui em madeira processada! Pegar isso aqui fora! Vem cá! O chuveiro precisa de quantas? Uma areia! E pra fazer a cama... Ok! A cama precisa de lã! Beleza! O que é isso? O que você tá fazendo com a estrela aqui na mão, Cris? Nada! Não tem jacaré aí não, né? Não! Hum... Tem certeza? Hum... Gabundo! Olha que eu solto o jacaré! Não, solta nada! Vamos lá, Cris! Esse jacaré é maior que os dois juntos! Que eu peguei! Pegou um jacaré novo aí, Cris! Cadê a lesma? A lesma eu guardei ela lá no... Suposta a lesma, né? Sim! Ela é lesma mesmo! É uma lesma! Vamos ver ela aqui! Olha lá! Olha aqui de longe! Não chega muito perto não! Olha ela lá! Tá vendo? Tá lá! Olha! É uma lesma mesmo! É um quadradinho com um negócio! Olha só! Você sabe o que você vai botar no chão? E eu só vejo o quadrado! É porque ela fica com medo quando chega perto! Quer ver? Chega perto dela pra você ver! Bu! Abra a porta! Bu! Ó! Olha lá! É verdade! Aí você abre... Bu! Fecha! Ela aparece! Ó! Nossa senhora! Que que é isso, Cris? Coitado! Tchaca, 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 tchaca! Ok! Deixa eu fazer aqui a parada da... De... Do gato fazer as necessidades dele! Porque é preciso fazer as necessidades, né? Fazer dois, vai! Fazer dois, que vai aqui, né? Ok! Fiz dois aqui, Cris! Fiz dois? Sim! Deixa eu... Colocar aqui! Comer essa carninha! Ok! Olha na minha mão como é que eu... Ai! O gabudo já sumiu! Ok! Não tô sumindo nada! Tô aqui ainda! Continua aqui! Cris! Você foi pegar o jacaré e a gente pegou e jogou aí dentro, né? Não... Não! Não foi isso já! Não! Então o que você tá aí? Você tá interpretando errado! Aham! Tá interpretando de uma maneira incorreta! Você pegou ele, Cris! O que? Não coloca junto com os gatos não, que é como gato, viu? Sério? Sim! Entra aí aí! Olha só, já! Tô vendo um balãozinho em cima do gato! Sim, ele tá querendo comida! Ó! Vou colocar... Que da hora, velho! Tem outro bicho que é assim? Ó! A caixa de areia! E quando ele quer fazer cocô... Aparece um balãozinho com cocô em cima? Deve ser! Ele tá querendo comida! Vamos dar carne pra ele então, vai! Vamos ver! Joguei! Quer comer? Não! Acho que ele comeu e já cagou, já! Sim! Não quer comida, não! Por que você não quer comida? Ele quer sim! Tem que dar na boca! Olha lá! Tem que fazer o negócio, Jean! Opa! Ó! O que que é isso? Você vestiu uma caja de areia? Tô com a caja de areia na minha cabeça! Olha lá! Ele tá com raiva, Jean! Ai, meu Deus! Você tá vendo isso? Sim! Olha lá! Ele tá bravo! Ele tá me unhando, Cris! Ele tá me unhando! Sim, olha lá! Ele tá zoando com você, olha lá! Que bicho! A cara de ruê dele agora, o balãozinho! Olha lá! Esse bicho é mó zoeiro, velho! Que da hora, mano! Olha isso! Ok! Que bacana, hein! Ai! Vou acabar! Esse aí também é bem zoeiro! Vou embora! Eu quero jacaré, não! Vou acabar! Jacarezinho, já tá carente! Quer dar um abraço! Quero abraço nenhum! Nunca teve um abraço de jacaré! Eu não quero nem ter abraço de jacaré, não! O jacaré tem nem braço direito pra dar! Onde você foi? Cadê você? Ah! A gente sempre foi pra cá! Onde você tá? Ah, vagabundo! Ah! 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 Ah!